Então, para você acertar a mão de novo, você tem que entrar muito mais fundo no conhecimento de como que é hoje o comportamento de compra do seu consumidor. Vamos entender o que é mercado. Mercado mudou e você não está acertando a mão. Vamos entender o que é mercado. Mercado é consumidor. É ali que está o mercado. E não é que o mercado mudou, é que o comportamento do consumidor mudou. O comportamento de compra dele mudou. Antes, ele comprava pesquisando nas páginas amarelas. Ele comprava indo na rua, entrando nas lojas de um shopping. Hoje, ele está comprando vendo o e-commerce, ou então indo no Google, ou então indo no Instagram. É lógico que ele ainda está no shopping, ele ainda está na rádio, no jornal, na TV, na revista, etc. Porém, existe uma parcela grande que está mudando cada vez mais o comportamento. Então, para você acertar a mão de novo, você tem que entrar muito mais fundo no conhecimento de como que é hoje o comportamento de compra do seu consumidor. E aí você vai descobrir os pontos de contato que ele tem com a tua marca. Certamente, um ponto de contato é o Instagram, é o seu Instagram. Um outro ponto de contato pode ser o teu canal de YouTube. Um outro ponto de contato pode ser o WhatsApp, se for um cliente seu que você já tenha contato. Então, com isso, descobrindo os pontos de contato, ali sim, você vai começar a fazer venda nos pontos de contato que você tem, que a sua empresa tem com o seu consumidor. Como é que você descobre os pontos de contato? Descobrindo o novo comportamento de compra dele. Então, antes de você fazer qualquer coisa, investir em qualquer coisa, gastar dinheiro com qualquer mídia, você vai lá para dentro do seu consumidor, lá para dentro do teu mercado, entende o comportamento dele e aí sim você planeja as suas ações de venda. Baseado no comportamento do teu consumidor, que mudou, que é diferente de 20 anos atrás. Ok? Então, faz isso que vai funcionar. E aí E aí E aí E aí E aí